Só zebras Só zebras Zuzo 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 E o outro pede se lavava lá e o outro trabalhava no solo. Quem trabalhava no curso, se lavava lá. Se lavava na vida, e aí, você era só um peste, trabalhava com salário e, você era criança, a gente trabalhava só para a organização. De certa forma, se lavava. Quem trabalhava no curso, não queria trabalhar com o curso, só no mesmo. Aí, se lavava em casa, não estava na sala, eu não queria dar para a gente, que o computador estava na sala, não queria parar para a sala, não queria sair daqui e ir para a sala. Ela era o livro. Essa era a filha dele, ele devem me apontar para ele, e foi uma questão. Vai ficar alucinado. E como se desse peste, ali, eu estou na cama. Isso é o primeiro que era o 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 que era. O que é que você quer usar lá, Cristóvão? Do lado direito, do lado original, chato. Do lado direito da família. Que massa! É, sério. Art, pintura, figurativa. Doutorado em volta. Você quer uma melhor época pra carona? Se você estiver chegando aqui no meio de junho, você não está conseguindo fazer isso. É duzentos. É duzentos pessoas diariamente, presentes. Diariamente. Uma dedução de nós. E eu já cujo pego, chato. Tinha uma casa que eu usei a época de festa. Eu botei aí 40 pessoas pra fora. Pra dar uma dedução. E as pessoas ficam sempre compreendendo a seguir aturada. Mas só pra eu empreender aqui dentro. E vem aqui expor sem custo algum. A gente dá muita gente pra atenção. É uma situação. Tem um horário. Aí está a construção. Essa é a construção. Essa é a construção. A gente tem uma construção dele. Todas as pessoas estão arrasadas. Olha esse grupo. Aí eu comprei essa. E comprei essa aqui pra criar melhor, chato. Olha aqui. ável né? Crown, fórmular. Isso aí. Vou gravar. Vou gravar e fazer. Vouもうem aatesada, eu vou gravar essa ae. Que legal. Você viu? �� São Paulo, sua escola aí? 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 São Paulo. São Paulo, sua escola aí? Nós ficamos na pousada Mestre Vitalino, que ela fica em cima do rosto. Gente, é ótima pra quem quer poupar dinheiro e pra quem vai passar poucos dias. É ótima, sério, sério mesmo. Porque ela fica numa ótima localização, fica bem no centro. E tipo, se você não vai ficar lá muito tempo, nem tem problema de poupouco. Eu não tenho problema nenhum. E ela tá legal. A comida lá e tudo, é pequenininho, discreto e é bem centralizado, como eu disse. E tem vários lugares pra comer. Lá a gente achou um restaurante que serve almoço, café da manhã, self-service, bem legal mesmo, R$10,00. É, você monta essa praça, você paga lá e monta essa praça. Muito legal. Eu fui procurar na internet o comercial. Gente, olha que coisa tosse que é esse comercial. Pousada Mestre Vitalino. A melhor opção para quem quer se hospedar com conforto e economia. Suítes para solteiro, casal ou triplo com Wi-Fi. Tá bom, tá bom, senão pega o direito de soltorai. Quando a gente foi dormir lá, de frente pra minha cama, tinha um quadro de uma mulher que eu fiquei brincando com a minha amiga, por exemplo, dizendo que ela ia pegar os pés dela à noite. O quadro era um quadro de suado, eu tenho certeza. Mas sem falar muito mal do hotel. O hotel é legal. É uma pousada legal e que você economiza bem, porque tem diários a partir de R$50,00. Então, é muito legal. Eu acho que nos dias que eu fiquei lá, eu paguei R$100,00. Se eu não me engano, se eu não me lembro bem. Pega troço. Lembrando que eu não estou fazendo propaganda, porque se a pousada quiser me pagar, eu agradeço demais. Se você tem o bolso em cheio de grana, você pode escolher outros hotéis. Em sites de instalação de hotéis, como por exemplo, deixa eu ver se eu não vou. O TripAdvisor, que é bem legal, ele mostra todos os preços dos hotéis. E, gente, eu vou procurar hotéis para vocês em Caruaru. E olha o que eu achei. Quem são vocês? A foto do próprio hotel, o xixi no vaso. Tipo, olha pessoal, venha para o meu hotel. Essa é a foto do banheiro. Xixi no vaso e uma substância não identificada em cima da pia. Eu nunca fui para essa hotel. Se você for e ele é legal e ele é... Coloca aqui nos comentários que depois eu me retifique. Mas essa foi a impressão que eu tive no TripAdvisor. Por isso que é tão importante que se você tem uma empresa, você cuidar da imagem que estão mostrando para o público em outros sites que não sei o que. O site deve estar tudo bem bonitinho. Mas você não sabe se no TripAdvisor colocaram uma foto do xixi do seu banheiro. Como eu disse, no Intercom, a gente foi ao congresso de comunicação. E foi numa universidade chamada Unifavico. Que é da Debray. Que é uma rede de faculdades internacionais. Bem legal, assim. E ela fica vizinho ao shopping, essa universidade. Até vou mostrar um pouquinho para vocês dela. E essa universidade fica vizinho ao shopping Caruaru. Deve ser muito legal estudar vizinho ao shopping. Porque aí você pode comer lá e tal. E também do lado tem o SESC. Então o congresso foi muito bom porque a gente teve palestras dentro do SESC e na universidade. E depois a gente tinha descontos nas lanchonetes do shopping. Para quem estava participando do congresso. E eu gostei bastante. Foi uma experiência muito legal. Se você puder participar de um congresso na sua área. Que esteja acontecendo em Caruaru ou qualquer outra cidade. Eu recomendo. Porque é uma experiência muito boa. Sem contar que você vai ter um certificado para o seu currículo lá. Eu espero que você fique aqui para não ser muito bom. Oi, Sibirinho. Olha lá, meu carro. Obrigado. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA